Fala, torcida vascaína Felipe Tiru de volta na área e hoje eu tô aqui pra responder a pergunta que vocês deixam aí no comentário com a hashtag CaixaPostalSobreVasco e a questão de hoje é do CLTV que pergunta Felipe, você acha que se o Júlio Brantes ganhar a eleição as coisas vão melhorar no Vasco? CLTV, eu acho que a gente não pode também ficar botando aí muita fé de que se o Júlio Brantes for eleito presidente do Vasco as coisas, ó, do dia pra noite vão se resolver a gente vai ver o Vasco voltar a ser grande porque o buraco em que a gente se meteu é muito fundo e pra sair dele a gente vai ter que dar passos aos pouquinhos mas eu acredito que a gente já vai poder ver um Vasco melhor a gente vai poder pelo menos recuperar a expectativa de ver um Vasco melhor a minha esperança aí, o que eu espero de uma administração Júlio Brantes de três anos de administração do Júlio Brantes é essa percepção de que o Vasco tá melhorando tomando as medidas certas pra ser um clube estruturado no futuro ver dentro de campo um time que aos poucos vai melhorando pra quem sabe chegar lá no final do triênio aí com um time estruturado e mais do que importante com um time um clube estruturado pronto pra crescer ainda mais no futuro eu sempre repito aqui eu prefiro ver um Vasco crescendo aos poucos subindo um degrauzinho a cada ano mas de maneira estruturada pra que se mantenha na posição que ele consegue do que às vezes ter um passo muito alto tipo na administração dinamite que a gente passou de 2009 pra um clube que tá na segunda divisão pra ir em 2011 já tá um clube que ganhou a Copa do Brasil e disputou ali cabeça a cabeça com Corinthians o Campeonato Brasileiro que foi muito legal mas aí depois em 2012 a gente viu a queda que teve de novo então assim eu prefiro que a gente suba degrauzinho por degrauzinho mas não veja essa queda do que acontecer que nem aconteceu no primeiro mandato do dinamite e eu acho que é importante que a torcida tenha essa consciência pra também a gente não forçar meio que pela pressão forçar a diretoria a dar um passo maior que a perna e aí acabar tropeçando e jogando tudo por terra então se eu acho que com o Júlio Brant as coisas vão melhorar no Vasco sim, eu acho eu torço pra que as coisas melhorem mesmo que sejam aos poucos eu acho que vai melhorar mas mais do que a convicção de que com o Brant as coisas vão melhorar eu tenho a convicção é de que com o Eurico as coisas vão continuar do jeito que estão que não é nem um pouco agradável pra torcida vascaína e que com o Horta as coisas vão mudar muito pouco porque o Horta fez parte da administração Eurico Miranda ainda faz parte ele ainda é o vice-presidente do Vasco no discurso ele repete muito o jeito de falar do Eurico fazendo promessas mirabolantes aí mas sem mostrar como ele pretende chegar a elas e sem aquele sopro de modernidade que eu acho que o Vasco tá precisando então não me empolgo com uma possível eleição do Eurico Miranda não me empolgo com uma possível eleição do Fernando Horta e já fico mais animado com mais expectativa se o Júlio Brant ou se o Campelo forem eleitos presidentes essa é a minha expectativa beleza? espero que eu tenha respondido aí a sua dúvida se mais alguém quiser deixar uma pergunta pra eu responder aí quando sobrar um espacinho no no cronograma deixa aí nos comentários com a hashtag CaixaPostal não se esquece também de curtir esse vídeo assinar o canal assinar o sininho de notificações e a gente vai se falando não se esquece também 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 não se esquece também